Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da Klabin, o resultado, delta pressionado ali pelo câmbio mais favorecido pro real no primeiro trimestre de 2022, a gente já tem, no segundo trimestre, desculpa, de 2022, a gente já tem um retorno desse câmbio a níveis mais favoráveis à operação. De qualquer forma, nada que preocupe, mas nesse período a gente vai ver aqui no dedo de emção delta de pressão, a operação aqui de papel e celulose, bem diversificada, especialmente ali para embalagens, então não foca só na comodice celulose, é isso que eu gosto, principalmente na operação, resultado, como dito, um delta pressionado, fora isso, a gente tem aqui uma continuidade da tese de investimento, não só de encher linguiça, para quem quiser explorar mais todos os vídeos na descrição, esse vídeo aqui é com um resultado bem tranquilo, e vale ressaltar o que? O novo projeto da planta Figueira, a planta nova que foi colocada ali para papel ondulado, lembrando que fora essa planta nova de 1.6 bi, se não me engano, de reais de investimento planejado, a gente tem a primeira máquina da Puma 2, que é de craft liner, já em ramp up, já funcionando, e a segunda em construção, com 47% já completos, vou entrar no final aqui, que daí é de papel cartão, então é uma planta nova planejada de papel ondulado, uma em ramp up da Puma 2 de craft liner e outra de cartão, essa planta de papel ondulado, com maior diluição do custo fixo, o que deve render para a operação maior eficiência, mais do que isso, custos variáveis menores do que a média das plantas da Klabin, a possibilidade, inclusive, de fazer mix com desligamento de outras máquinas de papel ondulado menores, de menor porte, e isso daí justamente ajudar ali no mix de, dependendo da demanda, ajustar ligando umas máquinas menores, ou reduzindo a demanda, desligar alguma dessas máquinas menores, possibilitando maior dinamismo na operação e justamente maior eficiência. Confio na avaliação do corpo técnico da Klabin sobre o projeto, então, assim, tese que segue zero preocupado, acho que é uma expansão positiva. Tem a questão do dividendo, mas eu vou entrar nisso aí no final. Do diligence rápido, resultado positivo, como dito, um delta pressionado pontualmente pelo câmbio, a receita líquida com crescimento de 24% year on year versus o mesmo período do ano passado, um crescimento de 14% quarter on quarter versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2022. A evolução contínua da operação, mesmo em período mais pressionado, e mesmo com fortes investimentos aí. A abertura, como sempre, da contribuição para vendas, para a receita líquida de cada produto, com a abertura do mercado externo e mercado interno, para dar um pouco mais de cor da operação, a gente vê que ela é bem diversificada, celulose, cartão e embalagem, por aí vai. O EBITDA ajustado, aí sim a gente sente a pressão do câmbio, 2% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, 7% de crescimento versus o primeiro trimestre do ano, a margem atinge 37%, não é uma margem pequena, mas comparativamente com os 44% do mesmo período do ano passado, você vê aí a pressão do câmbio, 39% era a margem no período anterior, como dito, pressionado, não preocupa pontual desse trimestre. O lucro líquido em 972 milhões, uma evolução de 35% versus o mesmo período do ano passado, e 11% versus o período anterior, acaba tendo aí um lado positivo, a operação, como dito, sempre conseguindo ter aquela evolução, aquela continuidade de evolução do operacional financeiro bem positiva. A operação com alavancagem estável no trimestre, vinha reduzindo há bastante tempo, agora aqui estável, alavancagem 2,7 vezes dívida líquida sobrebítida, tanto em dólar quanto em reais, ótimo, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos contínuos e faraônicos, agora, inclusive, com a inclusão do projeto Figueira, continuando essa capacidade de manutenção de alavancagem estável, a gente vê que, em grande parte, pelo crescimento agressivo da geração de caixa operacional, o que é justamente o reflexo daquele investimento cavalar ali, a gente não deveria ter grandes problemas. O caixa cobre com folga 59 meses, uma melhoria considerável, continuidade do aumento do custo da dívida em juros, basicamente acompanhando a tendência da Selic, não é o que preocupa, a gente, pura e simples, continua observando, mas não é nada que descasa desse acompanhamento do crescimento da Selic e o duration, o prazo médio de pagamento estável. As dívidas, como sempre, dívidas de curto prazo mais vinculadas a real, longo prazo mais vinculado ao dólar, eu sempre pontuo isso, porque imagino que com um arrefecimento de riscos na economia, de tanta percepção do cenário mais arriscado para um cenário menos arriscado, a gente deve ver uma redução, um arrefecimento do dólar, e aí o pagamento acaba sendo mais participativo ali em dólar a partir de 2024, isso pode ser bem positivo para a operação. Quando eu pego o fluxo de caixa livre ajustado, eu não retiro a Puma 2, porque não tem muito como parar agora na metade, sem simplesmente entregar aquele projeto, tem uma perda, acaba lá, a gente tem ali um fluxo de caixa ajustado negativo em 98 milhões. Isso dito, dividendo não pressiona, a alavancagem vinha reduzindo e agora estável, não é o que preocupa, mas eu realmente preferiria que esse caixa do dividendo não fosse distribuído, fosse justamente reaplicado na operação, garantindo ali uma maior tranquilidade, menor serviço de dívida e por aí vai. De qualquer forma, não é problemático, só preferiria que fosse feito isso. Comento todo trimestre, acho que é um momento de investimento agressivo, não precisaria ter esse pagamento aos acionistas trimestre a trimestre. Custo caixa de celulose estável em níveis mais altos, está visivelmente sentindo as pressões inflacionárias, mas agora estabilizou, está nada que preocupe, a gente vem acompanhando já. O projeto Puma 2, é a primeira máquina, como dito, acompanhando aqui nenhum empate, deve estar 100% operacional, operando a níveis de 100% no final do ano. A segunda, em construção, com 47% concluída, como dito anteriormente, no trimestre passado estávamos em 32%. Previsão de startup mantida no segundo trimestre de 2023, e vale lembrar, a máquina aqui nesse caso é de papel cartão. A minha posição está aqui do lado, vejo a operação como um ótimo investimento para o longo prazo, resultado continuamente melhorando, nesse trimestre especificamente, pontualmente, na parte de geração de caixa operacional, um delta pressionado pelo câmbio, a gente viu, mesmo assim, um lucro líquido reagindo bem positivamente, e crescimento também no faturamento, vinculado à sustentabilidade de embalagem, que é muito positivo, especialmente com mais essa evolução, essa expansão em andamento através da criação da planta Figueira, diversificação importante na carteira, vejo eu, justamente expandindo o portfólio para uma área que é pouco tocada, em geral, não tem tantas opções assim como varejo, por exemplo, então acho que é bem positivo, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com 5, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa ou supera com o mesmo detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, que agora não sei quanto é que vai ser, de qualquer forma amanhã nós temos o Compom da TES, aí vamos ver como é que se ajeitam as análises que tem para fazer do portfólio. Valeu galera, beijão!